Let me take you to Rio, Rio, fly on the ocean like an eagle, eagle And we can chillin' like a zeebon, zeebon, oh, na, na, na Let me take you to Rio, Rio, fly on the ocean like an eagle, eagle And we can chillin' like a zeebon, oh, na, na, na Veja como é rico o nosso riso, o sol é feliz e sabe rir também Água verde rindo, mares vindo, tudo é som de samba, vem sambar, meu bem Samba, que eu tô com samba de swing brasileiro, maravilhoso, é meu Rio de Janeiro Eu vou te ensinar como a minha banda toca, olha o balanço, carioca, quero ver, bailar Que do meu Rio eu quero sua felicidade, chegou meu samba, agora é hora da verdade Quero levar swing para o mundo inteiro, alô meu Rio de Janeiro Olha isso aqui do balanço, carioca Olha isso aqui do balanço, carioca Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É sambar de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Este samba que eu quero passar Este samba que é misto de maracatu É sambar de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final O 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 Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Le damos a mais cordial benvenida a esta, a nossa festa de lançamento TAM na República Mexicana. De la misma forma que el Cristo Redentor en Rio Janeiro los va a recibir a todos ustedes y a todos sus clientes. Bienvenidos al Brasil de la mano de TAM. Muchísimas gracias. A táxi aéreo Marília surgiu em 1961 da União de Jovens Pilotos. A realização do sonho de voar logo se tornou realidade. E 1976 marca o surgimento da TAM Transportes Aéreos Regionais, que deu origem à empresa conhecida hoje como TAM Linhas Aéreas. O interior virou capital. Passamos então a voar de jato para todo o Brasil. E em pouco tempo voamos os céus mundo afora, acompanhando e se adaptando aos diferentes cenários da aviação mundial. Hoje, a TAM conta com uma frota jovem e moderna, com mais de 150 aeronaves Narrow Body e Wide Body. Temos o menor índice de cancelamento de voos por necessidade de manutenção. E devido a isso, recebemos nos últimos três anos o Prêmio de Confiabilidade Operacional da Airbus. Somos mais de 29 mil funcionários, mais de 800 voos domésticos e mais de 70 voos internacionais todos os dias. Além dos mais de 1.100 destinos operados em parceria com a Star Alliance. Somos a companhia aérea que transporta o maior número de passageiros no hemisfério sul. São mais de 34 milhões de passageiros transportados por ano. E cada um com alegria, criatividade, respeito e responsabilidade. A TAM é muito mais do que uma empresa de aviação. Somos uma empresa de aviadores, que temos paixão por voar e servir. Na Academia de Serviços TAM, nossos profissionais são treinados, formados e reciclados. Com nosso espírito de servir, criamos um relacionamento novo com o passageiro. O jeito TAM de voar. Modernos sistemas de entretenimento e conectividade estão a bordo de nossas aeronaves. Além de um rico e exclusivo conteúdo. O serviço de bordo é diferenciado e o cardápio elaborado por renomados chefes. Criamos diversas plataformas que buscam estreitar ainda mais a nossa relação com nossos clientes. Somos a pioneira entre as companhias aéreas brasileiras a lançar um programa de fidelização. O TAM Fidelidade já distribui mais de 6 bilhetes prêmios por minuto por meio de resgate de pontos. E possui mais de 9 milhões de clientes TAM Fidelidade. Para os apaixonados por viajar, a TAM Viagens oferece os mais completos roteiros para os mais diferentes perfis. São centenas de lojas espalhadas nas principais cidades do país. O transporte de cargas é feito pela TAM Cargo, que oferece diferentes serviços criados para solucionar todos os tipos de urgência. Na cidade de São Carlos, interior do estado de São Paulo, fica o TAM MRO. Um polo de excelência e referência em manutenção. Aqui, anualmente são realizados serviços de manutenção, teste, modificação, reparo e revisão de aeronaves das principais companhias aéreas do mundo. Também em São Carlos, fica o Museu TAM, com mais de 70 aeronaves dispostas em uma área de 22 mil metros quadrados. É o maior museu de aviação do mundo, mantido por uma companhia aérea privada. Os prêmios que recebemos são apenas o reconhecimento pelo trabalho que realizamos na busca de sermos a melhor companhia aérea para nossos clientes. Na TAM, somos assim. Uma empresa global, formada por aviadores, que não para de crescer. Aperfeiçoamos diariamente cada detalhe, em busca de ser a companhia aérea preferida das pessoas. TAM. Paixão por voar e servir. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O afortunado ou afortunada que tendrá a oportunidade de viajar em uma das aeronaves de Time Airlines de primeiro nível da Ciudad de México a Rio de Janeiro é a pessoa que possui o boleto 1 1 ou seja, dois 1 1 4 tem que estar Muito bem Pásale, vente Um aplauso, por favor Ojalá que vieram Qual é o teu nome? Arelê Arelê E a forma que apresentamos aqui, que te parecia? Me encantou, está muito bom, muito fresco Muito bem, muito profissional E muito obrigado por convidarnos E transmitiram o espírito de festa dos brasileiros Muito bem A mim me encanta TAM, parece um produto super bom Está super bonita O vídeo padríssimo, as fotos muito bem Não havia visto um evento tão lindo como o de TAM A verdade é que tem felicidades Ao muito estilo brasileiro E por suposto que não podíamos deixar esta luta Sem felicitar a Arelê Que ganou este hermoso viaje para conhecer o Rio de Janeiro Já sabem, isto foi TAM Airlines E a apresentação de seu novo voo México Rio de Janeiro Muito obrigado, eu sou Ricardo Hernández Nos vemos na próxima Tchau 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 Tchau